E hoje estou aí pessoal, mais um dia, na feira das galinhas de João Alfredo Pernambuco. E acontece toda segunda-feira, de manhãzinha, fazendo os preços para vocês das galinhas, dos frangos, vou mostrar para vocês verem aí pessoal, os preços dos frangos, das galinhas, a pão, deixa eu perguntar o preço aqui. Como está meu patrão, o galo aí? Dá 50 reais, 55 meu amigo. 50, 55, aí ó. Tá negociando em baúmina aí. Vai ficar com esse, Major? Capão aí, ó. Capão. Capão, meu patrão? Capão, isso é 80 reais do capão, meu amigo. E na faixa, a pão desse, meu patrão? Capão desse dá mais de 6kg. Mais de 6kg, 80 reais, pessoal. Tudo capão aqui, ó. Capão. E essas galinhas? A galinha tem de todo o preço, galinha tem de 40, Tem de 50, 60, todo o preço. Todo o preço tem, né? É isso aí. Valeu aí, obrigado aí. Nada, vence, bora pra cá. Pajão Alfredo, hein? Pajão Alfredo. E temos o Guiné aqui também, pessoal. Guiné, olha o idade. É seu, papai, esse Guiné? É do rapaz aqui, meu amigo. Vamos dar o Guiné aí, meu patrão. Opa, meu amigo, tá falando a ver, vou se bora. Olha o Guiné aí, agora é 50, todo grande, viu? Todo grande aí, 50 reais aí, ó. 50 reais aí. E é barato. E é barato. E é barato aqui, só que trabalhar, ele sabe. Quantas reais você tem que pegar aí? Opa, vai desatar aí. É aí. Jaboatão. Pronto. Não, porta-braço a todos. Mandar porta-braço a turma do Jaboatão. Deixa eu pegar um aí pra gente ver. Olha aí. Bom, olha aí. Tá vendo? É, tá bom, olha aí. 50 reais aí. 50 reais aí é a pedida pra vocês. Ah, botou 30. Do grandão. Do grandão. É barato aí. Bom, onde o barato aí, ó? E oito? Oito, né? Oito. Oito. Não, tá. Ele manda... Vé de abaná. Aí. A pedida é 50, pessoal, mas tem um preço de vender, né? É, botou 30 e os oito, cara. Ganhar. Galinha acabou. Galinha a bolsa do hoje. A bolsa do hoje. Graças a Deus, né? Que mandou de preço, que mandou de preço. Que mandou de preço, né? É, que mandou de preço. O bagaça é isso. É, seu. Almoço aí, pessoal. Ê, major. Seu almoço aqui é pouco nenhum. Seu almoço aqui é campeão, você deve pegar. A montagem, meu patrão, esses frangos. Trinta reais. Trinta reais, pessoal. Aí. Ah, que tá barato, né? Está barato. Ah, trinta reais aí. Bando de capaço. 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 Deixa eu mostrar. Tem mais aí. 25. Ah, 25 reais aí. 25 reais. 25 reais. Vai diretamente do Ourobó para jogar uma freda. Diretamente do Ourobó para jogar uma freda aí. Vai dar uma forte abraço para a turma de Ourobó. Olha o frango, olha o frango. Pega o frango e vai se bora. É. Só coisa boa. Coisa boa. A partir de 25, né? A partir de 25. A partir de 25. Tem um show ainda para vender, né? Tem um preço ainda para vender. Tem preço, preço. Manda um abraço para a galera de Ourobó. Dá um forte abraço aí para o povo do Ourobó. Estão acompanhando aí. Forte abraço aí. Arreira. Chega. Segue aí. Segue aí. Segue aí. Temo... Sai. Temos o oi. Como está o oi, meu patrão? Olha aí. O rebre, pessoal. Na feira. Esse é o rebre, olha. Como está o rebre, meu patrão? 40. 40 reais. As aulas? É. 40 reais. 40 reais. 40 reais o casal. 40 reais o casal, olha aí. Da raça grande. Que botão aí, gente? Eu. 40 reais. Não, já, já, mais. Temo... Temo galinha aqui também, pessoal, olha. Galinha, frango, franga. Todos os preços você compra aí. Vão aí. Só aí, João Freire. Se é você chegar para negociar. Eu vou pegar o Seudel aqui. Seudel! Bom dia, Seudel. Tudo bom, né? Tudo na paz de Deus. Esse garajal só está vendendo, né? É. Como é, Seudel, o garajal? 100 reais. 100 reais, né? Deixa eu contar o Seudel aí, pessoal. Na tela do vídeo aí, viu? Quem tiver interessado aí, vamos para garajal. Seudel aí, ó. A 100 reais a unidade, viu? 100 reais. E os preços é galinha, Seudel? Nem para perto. Não, não sei para o Seudel. Não sei para a peça do Seudel. Eu assisti ele direto, não, doutor, pô. Como é Seudel? 25 e essa aí, 25. 25? É o frango. E essa outra, Seudel? 12 reais aí, pessoal. A unidade, ó. A branquinha é 10, ó. A branquinha é 10, ó. A branquinha é 10 e a 12 reais. É 25 reais, pessoal. Os frangos matrizam aí, ó. Galinha, 25 reais aí. Os frangos matrizam aí, ó. As galinhas, o meu preço? 35 reais. As galinhas matrizam aí, pessoal, ó. Mais de 4 reais, ó. Seudel, as galinhas. Sempre estou deixando o contato dele na tela do vídeo aí, pessoal. A gente vai interessado aí. Vamos para a galinha. E está 35, essa matriz. Seudel aí, ó. 35. Deixa eu ver o que tem mais, pessoal. Para não estar o preço dessas galinhas. Bom dia, Sodeu. Bom dia, Sodeu. E Sodeu? 50 reais. 50 reais. Ganha boa o Sodeu, ó. 50 reais, pessoal. 50 reais. E a 30 reais, ó. 30 reais o Sodeu. E esse... E esse espigão, Sodeu? É 30. É 30, pessoal. Matriz. 30 reais. 30 reais. 30 reais. Esse espigão está... Um, Sodeu? 80 reais, pessoal. É 30 reais, pessoal. E a galinha é acima de 30 reais. 30, 40. É acima de 30, pessoal. Você não paga o seu dedo. Você compra a galinha. O preço é isso, né? Seu dedo nas galinhas. Veja aí, ó. Trango, galinha. Então tem um bom evento, pessoal. É só você não paga esse para negociar. Toda segunda-feira. Da filha, ia. O maior momento da filha, ia. Isso aí. Quero deixar aí um forte abraço a todos vocês que se acompanham. E até a próxima semana, pessoal. Se Deus quiser. A filha da galinha, ia. Ligado do açouga. Ligado do açouga. Ligado do açouga. Ligado de João Alfredo. Olha, pessoal. Até a próxima semana, se Deus quiser. Aói.